Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, Batata aqui, mais uma vez pra vocês, trazendo mais informações aí sobre o nosso Palmeiras, então deixa seu like, ativa o sino e se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo, e pra falar de uma situação estranha, na minha opinião foi muito estranho isso que o Palmeiras tentou fazer, o Palmeiras depois de ter negociado o Scarpa com o time, deixa eu pegar o nome, o Palmeiras negociou o Scarpa, vou compartilhar a tela aqui, e depois que o Palmeiras negociou o Scarpa com esse time, o Palmeiras foi lá e tentou negociar de volta o Scarpa, olha só, vou compartilhar aqui na tela pra vocês, olha só, o Palmeiras tentou um novo acordo com o Gustavo Scarpa, depois de o jogador ter acertado sua transferência para o North Green Forest, o Meia tem contrato com o clube até o final deste ano, e partirá pra Premier League e ao término dessa temporada. Segundo fonte da World Sports, o Palmeiras estuda a possibilidade de pagar em torno de 5, milhões de euros, cerca de 25 milhões, pagar, arcar a multa pré-contratual do atleta, a negociação não prosseguiu, principalmente porque Scarpa não quis desonrar o acordo com o clube inglês. Então olha só como que o Palmeiras está sem rumo, o Palmeiras está sem, parece que faz as coisas assim, sem planejamento, né? Na minha opinião, isso, não só isso, mas outras várias contratações do Palmeiras foram assim, né? Sem aquele planejamento necessário. Você negocia o Scarpa e depois você vai lá tentar gastar mais, quase 30 milhões de reais. Então, na minha opinião, está faltando um planejamento, né? Vamos ver se a blogueirinha e o amigo dela, o Barros, conseguem aí trazer alguns jogadores. Esse ano já era, né? Mas ano que vem, ver se eles fazem um planejamento aí bom pro Palmeiras, porque dessa forma não tem sentido, né? E o Scarpa vai embora mesmo, né? Não vai ficar, já tinha negociado, já tinha dado sua palavra, está tudo certo e não vai ficar por aqui. Então você vê a diretoria do Palmeiras que está sendo muito amadora em alguns pontos aí e falta de planejamento principalmente. Então deixa seu like, ativa o sino, escreve aí, comenta aí o que você acha da diretoria do Palmeiras, o que você está achando do trabalho da Lila Pereira, do Barros também, que foi sempre muito questionado. Então deixa aí pra ajudar o canal, beleza, rapaziada? Grande abraço pra todo mundo. Fui, valeu!